Encarar serviços típicos de adultos é uma dura realidade para boa parte das crianças e adolescentes. De acordo com o IBGE, são mais de 1 milhão e 800 mil brasileiros entre 5 e 17 anos submetidos ao trabalho infantil. Lugar de criança é em todo lugar. Na sala de aula, no parque, com os coleguinhas, em momentos de lazer e diversão. Lugar de criança é em casa, junto à família, nunca na rua, no trabalho. Mas isso, muitas vezes, não é o que acontece. Em 2016, nós já deveríamos ter erradicado as piores formas de trabalho infantil. Quando falam em piores formas, estou falando, por exemplo, na agricultura. Quase todas as atividades na área rural são atividades proibidas para menores de 18 anos. Ou exploração sexual, que também compreende as piores formas de trabalho infantil. O aliciamento de adolescentes para o tráfico de drogas, que é uma situação que vem crescendo de forma alarmante no país. E também no trabalho infantil doméstico, que também é uma atividade que ocupa índices alarmantes no país. No Brasil, a Constituição permite o trabalho para menores de idade a partir dos 16 anos. Exceto atividades noturnas, perigosas ou insalubres, quando a idade mínima é de 18 anos. Trabalho a partir dos 14 anos apenas sob uma condição, a de menor aprendiz. Em 2016, 47% das crianças entre 5 e 13 anos estavam ocupadas na agricultura. Já as maiores, entre 14 e 17 anos, trabalhavam principalmente em atividades comerciais. Em média, 81,4% delas frequentavam a escola. Mas, segundo a pesquisa, elas representam a parcela com a menor remuneração. Para esta especialista em educação, hoje, infelizmente, a escola não consegue fazer sozinha o papel de combater o trabalho infantil. Nós sabemos que a escola é o epicentro, é o equipamento público, é a instituição pública mais próxima dessas famílias e dessas crianças. Portanto, é uma instituição que tem uma função social muito importante, claro, mas ela sozinha também não vai dar conta. Então, entra saúde, entra segurança, entra assistência social e outras redes, outras instituições que vão dar suporte a esse trabalho. Os pais ou tutores que exploram o trabalho de menores de idade podem ser punidos, não apenas pela atividade laborativa a que são submetidas, mas também pelas consequências que essa situação pode causar à criança ou adolescente. Uma criança que está exposta na rua, entregando um folheto, vendendo balas, e ali ela está completamente exposta a outros crimes, como, inclusive, o abuso sexual. Então, caso ocorra isso, a pessoa que colocou essa criança à exposição, ela também pode incorrer neste crime, como partícipe. E para falar sobre esse assunto, está aqui a subprocuradora do Ministério Público do Trabalho, Eliane Araque dos Santos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente viu aí esses números aí, recentemente divulgados pelo IBGE, mais de um milhão de pequenos brasileiros aí trabalhando trabalho infantil. Esses números preocupam? Olha, sem dúvida, porque que seja uma criança envolvida no trabalho precoce, já é uma preocupação, porque eles retiram toda uma oportunidade de crescimento normal, sadio, de escola, de acesso à escola, ao lazer, à convivência familiar, etc. Mas esses números, além de eles serem, assim, exorbitantes, porque 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes no trabalho precoce, já é uma preocupação, eles, na verdade, não são reais, porque existem, foram coletados 716 mil crianças e adolescentes envolvidos em atividades para o próprio sustento, atividades doméstico, atividades domésticas, atividades para a construção própria e que, na verdade, tradicionalmente, isso é considerado trabalho. Qualquer atividade que envolva criança e adolescente abaixo da idade legal é trabalho infantil e é proibido. Portanto, esses dados, eles não estão computados nesse 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes no trabalho infantil. Quer dizer, o número pode ser muito maior. Na verdade, nós teríamos, se para sermos exatos, computados esse número de crianças e adolescentes que estão fora desse número total, nós teríamos, na verdade, 2 milhões e 300 mil crianças e adolescentes no trabalho precoce. O que representa uma redução muito pequena e essa redução, ela vem se mantendo, infelizmente, ao longo dos anos, 2013, 2014, 2015, 2016, o que é muito pouco para ser significativo no sentido da nossa eficácia no combate ao trabalho infantil. E o Brasil é referência mundial porque ele conseguiu, dos anos 90 até agora, fazer uma grande redução. Mas, na verdade, nós, nos últimos anos, temos tido um percentual muito pequeno. Qual que é a ferramenta, doutora, para se reduzir esses números aí? A sua fiscalização? O que tem que ser feito? Porque a política pública tem que ser adotada? Desculpa, é todo um trabalho em rede. Na entrevista anterior foi dito que a escola não consegue, sozinha, dar o suporte para essas crianças e adolescentes, e é uma verdade. Nós sempre trabalhamos com escola de qualidade, escola em tempo integral, mas também com a demanda da saúde, da segurança pública, porque nesse número de crianças e adolescentes desenvolvidos prematuramente no trabalho precoce, nós temos uma grande maioria de negros com famílias fragilizadas, e que se não tiverem o suporte de políticas públicas, de uma rede de atendimento realmente construída e embasada e forte, de resposta eficaz à demanda, a gente não vai conseguir. Nós vamos continuar nesse decréscimo pequeno, o que faz com que o Brasil, que já não cumpriu a meta de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016, não cumpra uma das metas sinalizadas pela ONU para o desenvolvimento sustentável, que a ONU tem 17 metas para serem cumpridas pelas nações até 2030. E dentro dessas 17 metas, tem uma, que é a erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo até 2025. Então, nesse ritmo, nós não vamos cumprir essa meta. Doutora, o que a pessoa faz se ver uma criança trabalhando na rua? Porque muitas vezes as pessoas fecham os olhos, por exemplo, para um menor que está vendendo bala num semáforo, ou que está engraxando um sapato na rodoviária. O que a pessoa faz? Para onde ela liga? Porque muitas vezes a pessoa se indigna com aquela situação, mas acaba não sabendo para onde e o que fazer. Pois é, eu acho que é uma realidade que tem que ser levada ao Ministério do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e Emprego, para que a gente possa enfrentar a situação e mobilizar toda a rede de atendimento a essas crianças e adolescentes. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com a Eliane Araque dos Santos, que é subprocuradora do Ministério Público do Trabalho, e conversou com a gente a respeito do trabalho infantil, que ainda é muito grande no Brasil. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Até uma próxima. Obrigada. 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 Obrigada.